Bem-vindos de volta, Guardiões! Fico feliz em vê-los seguindo viagens junto a mim. Para conhecermos o próximo reino, precisamos mergulhar fundo, pois a princesa que o rege é uma abissal. O reino de Indira é envolto em mistérios e lendas, mas seu coração é justo e bondoso. Pode mergulhar sem medo. Princesa Indira rege águas escuras e gélidas, e seu palácio é feito de ouro e pedras preciosas. A cauda de Indira reflete a bioluminescência da fauna de seu reino, o que a faz brilhar como moedas douradas ao sol. Por fim, nadamos em direção ao quarto reino. Sua princesa regente é bem popular e tem um fascínio imensurável pelo mundo terrestre. Dizem que ela coleciona artefatos humanos em segredo. As águas de seu oceano são do mais límpido azul turquesa, e seus coloridos habitantes vivem em harmonia, apesar de suas diferenças. Veja o linguado, o melhor amigo de nossa princesa. Certamente ele pode nos levar até ela. Como uma boa exploradora, Ariel retorna de mais uma de suas aventuras. E ela tem algo novo para nos mostrar antes de guardar em sua coleção. Quem diria que os humanos têm um mini tridente apenas para pentear os cabelos? Realmente, são seres muito diferentes de nós.